Quem como Deus? Ninguém! Querida família Exército de São Miguel, quem estava no Rosário já sabe da novidade, mas eu tive, eu precisava estar aqui hoje para dar essa feliz notícia, né? O Misericórdia Brasil, com a graça de Deus, nós vamos conseguir sim transmitir para todas as pessoas. Olha só que benção! Mas tem um detalhe. Gente, vocês viram o preço super promocional, hiper, mega, super promocional que foi feito do primeiro lote, é tanto que acabaram todos os ingressos, esse foi o nosso compromisso com vocês, iríamos colocar todos os ingressos à disposição no preço promocional do primeiro lote, vocês, graças a Deus, já acabaram com todos. Mas nós sabemos que a família é grande, a família é grande e tem muitos guerreiros que desejam vir e não iriam conseguir vir, não só pela questão do valor do ingresso, mas porque moram longe, moram fora do país, moram em outro estado, assumem algum tipo de emprego, responsabilidade, não podem ausentar-se da sua cidade. Então, ponderando tudo isso e também contando com a ajuda generosa de vocês. Gente, deixa eu só pontuar aqui, é um dos melhores locais de eventos, não vou dizer que é o melhor, porque eu não conheço, mas no site deles dizem que é o melhor local de eventos do Ceará, é o centro de eventos do Ceará. Então, está lá à disposição do Exército de São Miguel o que há de melhor aqui no Ceará. Toda a estrutura, eu explicava de manhã, com a graça de Deus e a colaboração de vocês, nós hoje podemos fazer essa transmissão aqui do nosso mosteiro. Porém, esses equipamentos não teriam como transmitir o Misericórdia Brasil, não teríamos como desinstalar e instalar lá e fazer toda essa logística. E é necessário alugar câmeras, alugar profissionais, o som, é um som adequado para lá. Lá é um espaço bem amplo, são três salões imensos e estão já lotados, graças a Deus. Então, tudo isso tem um custo. E vocês vão concordar comigo, foi um preço muito simbólico, porque quem mora aqui em Fortaleza sabe os valores. E mais do que isso, nós confiamos na graça de Deus. Hoje eu falava com quem estava no Rosário, negociando alguns valores, porque nem todos os valores nós tínhamos ainda prontos dos custos do evento quando vendemos. Por quê? Pensamos em vocês, vocês que viriam de longe, que precisavam comprar passagem de avião, nós não podíamos postergar mais a venda dos ingressos. Então, vendemos, foi um preço muito baixo. Não me arrependo, porque eu confio em Deus. Eu sei que Deus, na sua poderosa e divina providência, se manifestará. Então, juntando à necessidade de tantos guerreiros que desejam estar juntos, afinal de contas, é o Misericórdia Brasil o maior evento de cura e libertação que nós, o Instituto Récia de promovemos. O Momento de Graça já é a sua 12ª edição. E sempre de volume crescente, não só de pessoas, mas também de graças. Iniciado com o nosso saudoso e querido Padre Rufus. E estamos levando essa missão à frente aqui. E é no dia da festa da misericórdia. Festa essa que Jesus pediu. E, gente, Récia de é o quê? Me digam aí, me digam aí nos comentários. Eu estou aqui com um comentário à mão. Me digam aí, Récia de significa o quê? Hein? Me escrevam aqui, querido pelotão da misericórdia. Récia de é misericórdia. Então, rezamos e, mais uma vez, damos esse passo confiando em Deus. Mas, precisamos da ajuda de vocês. Vimos o que é necessário somente para quitar o evento. Eu não estou falando de lucro, não estou falando disso. É só de quitar. Vocês verão a bela estrutura que será montada. Mas, irmã, precisa de tudo isso? Minha gente, precisa. Porque é muita gente. Não vou dizer números aqui, quantas pessoas. Mas lotou. Lotou. E precisamos que chegue imagem, chegue som, para os que já estão lá no evento. E também vamos fazer, na fé, este evento para os que estão em casa. Porém, eu preciso de uma campanha junto com vocês. Será Misericórdia Brasil Online com o Exército de São Miguel. Nós temos uma meta a ser atingida. E esta meta nós contamos unicamente com a oração e com a doação de vocês. Não haverá mais vendas de ingressos. Está lotado o local. E nós optamos por não fazer em uma plataforma fechada. Para que assim possa chegar aqueles que realmente não podem. Mas, peço encaracidamente àqueles que podem, ajudem. Irmã, eu tenho que ajudar com quanto? Bem, o valor do primeiro lote era R$ 99,90. Com o preço promocional R$ 69,90. Você paga, você dá aquilo que você puder. Eu sei do coração generoso dessa família Exército de São Miguel. Se você pode dar o ingresso cheio, ótimo. Se você quer dar o impresso promocional, vamos. Se você pode dar menos ainda, maravilha. Mas, ajude com aquilo que você puder. E principalmente, reze. Isso é certo. Precisamos bater esta meta para abrir esta transmissão. Mas eu não tenho dúvida. Metas maiores o Exército de São Miguel já conseguiu. E não vai ser agora. Dentro de uma quaresma, que vamos permanecer no meio do caminho. O, a forma. Irmã, como é que eu posso ajudar? Eu quero ajudar, né? Você vai fazer a sua doação através deste Pix que está aqui. Gente, é um ato de fé, viu? Tem hora que eu olho assim, aos olhos do mundo seria loucura, né? Para quem crê em Deus é fé. Fé é fazer um evento desta magnitude, contando única e quase exclusivamente com doações. Mas vamos lá, mais uma vez, testemunhar esse poder de Deus. E mais do que isso, esta força dos filhos de Deus, esta força dessa família Exército de São Miguel. Então, você pode fazer a doação através do Pix que está aparecendo aqui na tela. Que é o terraprometida.institutoresse.org.br Já conhecemos esse Pix. Com a ajuda de vocês, conseguimos o terreno do estacionamento. E eu tenho certeza, vamos conseguir chegar aos 100% dessa transmissão. Ao longo dos dias, eu vou atualizando vocês o valor. Mas, minha gente, precisamos bater a meta. Me diz aqui no chat, vamos bater a meta ou não? Essa aqui eu quero ouvir o grito de fé desses guerreiros do Exército de São Miguel. Agora, uma coisa muito importante. Você, que já nos ajuda mensalmente, eu te peço algo a mais. É o ato de fé mesmo. Porque as nossas contas mensais continuam sendo necessário pagar elas do mesmo jeito. Todo mês, elas batem na porta aqui. Ou batem no boleto ou no e-mail. Chega aqui. E se não pagar, corta. Corta que não tem gerador que dê jeito. Então, além da meta mensal da casa, que se eu não me engano está a 49%. Iniciamos hoje a campanha Misericórdia Brasil Online. Eu acredito. Eu acredito. Então, você tem que fazer através desse Pix. O Pix da casa é o pix. Tudo é da casa, gente. É só para que a gente seja justo e transparente com vocês para sabermos qual é a sua intenção. É ajudar no Misericórdia Brasil? É ajudar na manutenção da casa? Faz a caridade. Ajuda os dois. Ajuda os dois nesse momento porque eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que este evento será um divisor de águas. Minha gente, é um dia de promessa. É um dia de promessa que Jesus disse que dará graças. Graças em abundância. Esta festa foi pedida por Jesus. E neste ano, por providência divina, juntamos o Misericórdia Brasil com a festa da Misericórdia. Eu não tenho dúvida da torrente de graças que vai acontecer. Vai acontecer para quem estiver presente. Vai acontecer para quem estiver online. Claro, quem teve a graça de conseguir os eventos, os ingressos presenciais, será uma experiência diferenciada. Mas eu sei que aqueles que não poderem, não conseguiram, desejavam. Deus não vai deixar se vencer em generosidade e vai dar esta graça. Vocês vão sentir estes raios da Misericórdia atravessar essas lentes dessas câmeras e tocarem cheio o coração de cada um de vocês. Olha aí. Sim, 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 sim. Eu acredito. Vamos, vamos, vamos bater a meta. Gente, só não posso fazer festa ainda. Mas eu sei que antes da quaresma, a gente já vai estar com essa meta batida e escrito em todos os locais que podermos. Misericórdia Brasil para todos, 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 todos. Então, conto com a ajuda de vocês. Peçam a outras pessoas que possam ajudar. A meta é alta. Sim, quero deixar claro. A meta é alta. Por isso que dá um pouquinho de frio na barriga. Mas não impossível. Não impossível. Vamos juntos alcançar essa meta e dar essa grande glória a Deus. Aleluia. Não pode dizer agora, né? Aleluia, só depois. Então, vamos juntos cantar esse grande aleluia. Não poderíamos fazer a gravação do primeiro DVD após o Exército de São Miguel. Sim, o Exército de São Miguel. Sim, estará o Exército de São Miguel presencial e, é claro, online. Foi assim que nossa história começou. E não vai ser agora que ela vai parar. Preciso e quero fazer essa história. Queremos fazer essa história junto com vocês.